Moema! O noivo de Moema! Moema! Procura Moema! 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 O senhor procura Moema? Vocês são o quê? Vizinhos! Ó, qualquer dia passa! Passa lá em casa! Oi! Gente! Olha! Passa lá em casa! Colinha de laranja! Colinha de formador ruim! Vamos visitar! Hein? Oi? Fomos de bar. Eu e Paulo procuraram o corpo de Clarinha. Ai, bobagem! Eu procurava sonhando. Pois não? A minha mãe chegou! Ah, o senhor era sua mãe! Sim, chegou! Depois de tanto tempo, anos e anos! Eu sabia! Tinha certeza de que ela feria! E assim, quanto menos esperasse! De repente! Beleza, hein? Ser bonita como senhor! Ah, o tenente é simpaticíssimo! Muito mais graças! Obrigado! Proposto que bem conservado! Ah, muito! E há anos que não envelhece nada! Não envelhecerá nunca! A mesma idade sempre! Nem um minuto a mais! E nem um minuto a menos! Impossível que alguém possa vê-la sem se apaixonar! Quem é esse? Até mulheres! Que criança! Sua mãe era do balacobaco, hein? Muitos morrem pela sua pendência! Oi? Um deu um desfalque! Outros quiseram matá-lo! Mas ouviu então! Quem? Meu pai! Esse era pior do que os outros! Não podia ver o pescoço de minha mãe! De uma carne delicada, uma pele macia de menina! Ele dizia! Ele dizia! Ele dizia que um corte de navalha aqui! Nesse lugar! Mas se matasse minha mãe! Ah, não fale uma maldade! Como não? Se cortasse essa veia! E outras veias com uma navalha ou com um machado! Não! Navalha não! É, navalha não! Mas também podia ser machada! Podia! Eu juro! Eu daria um golpe no mesmo lugar! Porém um golpe mais profundo no meu pai! Não se faz isso não, pai! Moema! Não se mata um pai! Mas se ele alguém quisesse tocar no cabelo de minha mãe! E por que machado? É, por que machado? Eu mataria ele ou qualquer outro! Mas talvez não pudesse matar! Minha mãe sofreria! Ficaria louca! Raindo o amo! Eu sei que ela ama! Mas eu teria de me vingar dele! Teria de uma outra mulher! Uma outra pessoa que ele amasse! Os outros podem morrer! Tudo mais pode morrer! Menos minha mãe! Tu és mulher e não podes julgá-la! Nem a conheço! E nem sei se a conhecerás! Minha mãe chegou e ninguém sabe onde está! Por onde ande! Só uma pessoa viu! Uma única pessoa! Talvez minha mãe volte pra ilha sem que eu a veja! Tens tanto orgulho dessa ilha! Falas tanto nela! Nas suas delhas selvagens! Nas suas praias de silêncio! Dizes que as duas maiores a procuram! Que as estrelas se refugiam nela como barcos! Impossível que não compreendas! Se soubesse como essa ilha linda! Se tu visse os ventos ajoelhados diante da ilha! Vento ajoelhado! Como é doce o seu tempo! Querias tanto que tu conhecesses! Mas não pode ir lá! Não te deixariam entrar! E é madroman! Gente! Não me deixariam por quê? Mulheres como tu não entrariam! Pra lá vão as prostitutas depois de mortas! As vagabundas! Odei tua ilha! Não! Odei! O mar às vezes é verde! Tira! Contra às vezes louco! As mulheres pisam nas espumas! E quando voltam, tem nos pés sandálias de frescor! Exagera! Olha só a moeda! Tu não postas esses mares, essas ilhas e depois acreditas neles! Não acredito nas águas que inventas, nas luvas, nas estrelas que naufragam! Juro que é verdade! Mas se duvidas! Sempre duvidei! Então falamos de meu pai! Preferes que eu fale de meu pai? Minha mãe da ilha, dessa ilha que não acreditas? Nós acreditamos, senhor tenente! Veio visitar meu pai, vê-lo e deixar-se ver por ele! Ele estará velho! Velho, velho! Mas ela não! Não! Minha mãe podia ter vindo a mim! Podia! Mas não! Só pensa nele! Nele! Eu, quando cheguei, disse que estava feliz! Dizem! Alegre! Muito! Mas foi mentira! Nenhuma aleguei em mim! Minha mãe esquece o filho! Passou por mim e não me viu! Só se deixou ver pelo marido! E já que é sim! Perfeitamente! Já que estou triste! Pois quero pensar em Clarinha! Clarinha? Todos aqui sabem rezar! Eu sei! E quem não sabe, finge! Vamos rezar pelo eterno descanso de sua alma! Para que ela fique onde está! Para que ela nos dê esse ser! De joelhos! O que IMPA? De joelhos! Mulheres do prática! Mulheres da vida! Te pedimos-se! Piedade de Darth Vader! O que é mulher da vida? Quem falou isso? Deus Pai, todo poderoso. Deus Pai, todo poderoso. E a arte para a cor. 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 E a carinha não era pecadora. Morreu sem culpa. E a navíndia. Fazer cercar o sangue. Essa é a alma da meretriz. Não é pecador. Não é pecador, não é pecador. Minha irmã não era pecador. Minha irmã é pecador. Essa é a alma da meretriz. Eu diria a ti que vai ser meu esposo. Que não curasse da vida do céu. Que não curasse da vida do céu. Que não vende mais o salhão. É também, Senhor. Que ninguém me derrubar. É a mulher da vida. Não é melhor herdem. É a mulher que matava pouco. É a mulher que matava. É a mulher que matava logo. Coisa no seu recorno. Força no meu Pai. Porque se morreu queira morrer. Meu Deus me descendo. Meu Deus me derrubou amado. Meu Deus me derrubou amado. É a mulher da vida. E a mulher da vida. É a mulher que matava 29 anos. A vida do céu. Vem, vem! Ele chegou, ele está aqui, o noivo de tua filha. Aqui onde? Em algum lugar dessa casa. Eu sei que está, eu juro que está. Eu sinto a presença dele no próprio ar que eu respiro. E o que importa que ele esteja ou deixe de estar? Tem o corpo todo tatuado. E sabe também que ele tem nome de mulher no corpo. E quem te disse? Toda a cidade diz, Misael. Misael, esse homem não pode se casar com a nossa filha. Qualquer outro, menos ele. Impenhe esse casamento, Misael. Não deixe de entrar nessa casa. Às vezes eu mesmo me comparo a ele. Todo jovem, mas... Cheirando a mar. Cheiro de mar nos seus cabelos. E eu tenho vontade de cheirar. Cheiro, Misael, eu sinto cheiro de mar nos meus cabelos. E essa vencida. Sou do mar. De quem são? Dele. E vem parar aqui. Eu não quero que nenhum homem entre nesse quarto. No lugar onde você tira a roupa. Fica nua. Senhor ministro. Entrou no quarto. Misael. Eu estava no bar. Procurando o corpo de Clarinha. Eu e Paulo. Procurando Clarinha. E de repente, um homem se aproximou no outro bar. Um homem que eu nunca vi. E esse homem disse que o senhor tinha visto minha mãe. Nunca mais me chame de ministro. Eu não vou ser ministro. Não depois do banquete. Mas um homem disse que eu tinha visto tua mãe. Mas eu. O senhor. Você é o noivo da minha filha. É não. Foi. Porque eu não quero que você se case com ela. Eu te proíbo de entrar nesse quarto. Eu te proíbo de entrar nessa casa pra sempre. Minha filha não se casará com um vagabundo. Chamou de vagabundo? Um homem que escreveu no próprio corpo o nome de prostitutas. Viu minha mãe? Sei que viu no banquete. No banquete. Do outro lado da mesa estava uma mulher. Bem na sua frente, senhor ministro. Não decotada como as outras. Sem lotejolas no vestido. Ei, você. O que é que tá fazendo aqui? Por que que não tá junto da tua filha? Vá depressa! Ela fica! Eu não quero! Essa mulher. Essa mulher que eu vi no banquete. Que tava bem diante de mim. Olhando sempre pra mim. Essa mulher não pode ser sua mãe. Era minha mãe. Essa mulher está morta. Morreu há muito tempo. Morta! E desde que morreu, foi pra ilha. Mora na ilha. É mentira. Quem morre não vai pra ilha nenhuma. Tchau!